Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gilmar Paiva, artista plástico. Trabalho atualmente com pintura a olhos sobre tela. E o conteúdo de hoje é um pouco diferente, onde eu vou estar mostrando alguns detalhes dessa obra que eu finalizei essa semana. Se trata de uma encomenda que eu vou estar enviando para o cliente essa semana. Então eu queria mostrar um pouco para vocês a temática dessa obra, do que ela fala e mostrar um pouco dos detalhes. Então acompanha aqui comigo. Então pessoal, estou aqui com a obra já finalizada, como eu falei a vocês. Foi uma obra que me deu um pouco de trabalho, pois requer muita paciência, muita dedicação por se tratar de uma obra de, digamos assim, com alto grau de dificuldade. Como vocês podem observar, são vários detalhes da obra, como a perspectiva. A gente observa lá no fundo, uma perspectiva tonal, onde a gente consegue visualizar a obra completa e dar aquele contraste entre as cores. É uma obra que contém uma gama de cores muito diversificada, um contraste de cores, uma combinação entre si. Então faz toda a diferença numa obra de arte. Essa obra aqui é uma releitura de um pintor francês, eu não me recordo agora o nome, mas ela tem como temática o batismo de Cornélio, o centurião. Eu posso estar até falando um pouco aqui da temática dessa obra, eu dei uma pesquisada e eu vou estar falando para vocês, então é o seguinte, Cornélio, dito Cornélio o centurião, era o nome do primeiro gentil, ou seja, não judeu e incircunciso. Cornélio era oficial do exército romano, um centurião, ou seja, um oficial responsável por comandar uma centúria, a unidade básica das legiões romanas, dando ordens que deveriam ser prontamente obedecidas pelos soldados. Cornélio vivia em uma cesárea, onde tinha sua própria casa. Seu nome romano sugere que talvez tenha pertencido a uma família nobre na cidade imperial. O livro bíblico, nos Actos dos Apóstolos, descreve esse homem da seguinte forma, e a pintura fala o seguinte, foi este homem que apareceu em visão um anjo que lhe assegurou a favor de Deus e lhe deu instruções para que mandasse alguém a Jôpe buscar o apóstolo Pedro. Quando Pedro chegou, Cornélio havia reunido aos seus parentes e amigos íntimos e solicitou ao apóstolo que lhes relatasse as coisas que o Senhor lhe havia incumbido de transmitir. Segundo o relato, enquanto Pedro havia falado, ocorreu uma manifestação do Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, o que comprovava a sua aceitação por parte de Deus. Seguiu-se imediatamente o batismo em água. Nada mais se sabe sobre a vida e a atividade de Cornélio depois disso. Então pessoal, essa é um pouco da história dessa obra. Eu acabei pesquisando e encontrei esse texto bacana. Então a pintura fala sobre isso, sobre o batismo de Cornélio. Desceu o Espírito Santo e ali conseguiu usar Pedro para que fosse feito esse batismo. Então eu queria estar mostrando aqui para vocês os detalhes aqui de perto. O batismo aqui das águas. Foram várias camadas. Eu passei em... Foi um período de tempo de mais de seis meses. Não exclusivamente pintando todos os dias. Mas eu digo a vocês que assim, em uma semana eu pintava dois, três dias. Mas um período total de quase mais de seis meses. Que foi após a encomenda desse cliente. Eu vou estar enviando a obra essa semana ainda. Eu vou estar retirando do chassi. Vou fazer o embrulho. E vou estar enviando. Vou colocar em um tubo. Para que não haja nenhum dano na viagem. Então os detalhes aqui foram bem precisos. Principalmente em relação a tecido. Foram várias dobras. Esse jogo de sombras, de luz. Muito legal. Os personagens foram o que deu um pouco de trabalho aqui. Porque são diversos personagens. Diversos rostos. Cada um com sua forma específica. Com sua tonalidade. Com sua expressão. Então, muito bacana. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o teu like aí. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Para que você possa ir... E ativa as notificações. Para que você possa estar recebendo os novos vídeos. Ah, antes que eu esqueça. Eu peço também para que me siga lá no meu Instagram. Onde eu estou postando todos os dias. Nos meus stories. Algumas dicas relacionadas a pintura a óleo. Então, eu sempre estou lá em contato com os seguidores. Respondendo a caixinha de perguntas, dúvidas. Relacionadas a pintura a óleo sobre tela. Então, muito obrigado pela atenção. E até o próximo vídeo. Valeu!